Ele era tratado como um novo fenômeno do futebol quando surgiu para o mundo da bola ainda nas categorias de base, fazendo muitos gols, tanto pelo Corinthians quanto pela seleção brasileira na base. E a expectativa que se formou em torno do Lulinha foi enorme, porém o atacante nunca rendeu o esperado. Mas afinal, que fim levou o Lulinha? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos falar do Lulinha? Ele começou nas categorias de base do Corinthians e com grande sucesso pela seleção no Mundial Sub-17 da categoria, onde ele teve grande destaque, Lulinha marcou 16 gols em 16 jogos e foi lançado aos profissionais como o maior goleador das categorias de base do Corinthians. Cara, a gente está falando de 297 gols para um menino de 17 anos, é completamente absurdo. Ele mostrava que não era um menino qualquer não, que ele era diferente, forjado por um material diferente. Luiz Marcelo Moraes dos Reis, mais conhecido como Lulinha, nasceu em Mauá, minha cidade, em abril de 1990. Chelsea e Barcelona cresceram os olhos na joia do timão, que preferiu renovar o contrato aumentando a sua multa recisória de 5 milhões para 50 milhões de dólares. O problema é que era 2007, e bom, todo mundo sabe como 2007 foi complicado para o Corinthians, né? Lulinha na época chegava com o status de que iria salvar o Corinthians do rebaixamento e que, enfim, ia livrar o time da grande crise que sofria. Mesmo com as boas atuações, o Corinthians acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, sendo com certeza o pior momento de toda a sua linda história. Em 2008, o Lulinha não conseguiu corresponder em campo com gols, como estava fazendo seu amigo Dentinho, por exemplo. Mas com as boas atuações e muitas assistências, era titular da equipe de Mano Menezes. Com a chegada dos meias Douglas e Moraes, acabou perdendo então o seu espaço no time. E é bem legal que a torcida se empolgou. Depois do primeiro gol do Lulinha, todo mundo falou, bom, agora ele vai desandar a fazer gol igual na base. E logo no jogo seguinte, o Lulinha marcou outro gol contra o Bragantino. Aliás, esse time é o clube que mais sofreu gols do Lulinha como profissional, sabia disso? Foram dois gols em três jogos contra o clube. Em 2009, o Lulinha até fez parte da campanha dos títulos da Copa do Brasil e Paulista pelo Timão. Mas ele não aproveitou muito bem as oportunidades que ele teve, que na verdade foram poucas também. Depois de três anos sendo emprestado, o jogador, ao final de 2012, teve o seu contrato com o Corinthians encerrado. E apesar de não ter sido procurado para uma renovação, o Lulinha passou a buscar depois de 2013 um recomeço na sua carreira. Bom, e o Lulinha recebeu outras chances, tentou, sabe, recomeçar várias vezes em clubes de menores de expressão. Bom, pelo menos comparado ao Corinthians. Mas sempre sem o brilho que se esperava dele. Foi então que em 2016 ele foi para o Pohang Spillers e se reencontrou no futebol asiático. O Lulinha alternou temporadas ali no futebol asiático, entre Coreia do Sul e Japão. E hoje ele joga na Indonésia, onde está muito bem com o seu time obrigado. Mas por que Lulinha não deu certo no futebol ocidental? Onde acompanhamos mais? Por que ele, que era desejado por Chelsea e Barcelona, está tão longe dos holofotes e esquecido do futebol? O Lulinha tinha, ou tem ainda, muito talento. E sim, ele poderia ter tido uma carreira bem diferente. Mas foi lançado num momento errado no clube. Onde a pressão era imensa. Onde não tinha outra referência que poderia resolver os problemas do Corinthians. Mas a pressão, às vezes, não é só da torcida. Às vezes, a própria cabeça do jogador não consegue se controlar. Enfim, ele acaba fazendo as coisas totalmente diferentes do que ele sabe fazer. E isso marca demais o jogador. Atrapalha a sua confiança. E um jogador de futebol sem confiança, patrentar um drible, uma finalização à distância, uma arrancada, enfim. Um bom jogador que não tenha confiança pra fazer isso, é um jogador sem brilho. Infelizmente, foi o que o Lulinha se tornou depois de ter sido lançado na hora errada. A culpa? Bom, não necessariamente é preciso haver um culpado. O William, por exemplo, foi lançado na mesma época do Lulinha, com a mesma pressão e teve uma carreira completamente diferente. A verdade é que jogar futebol vai muito além de chutar uma bola, gente. Mas sabe qual é o mais bacana? O Lulinha não é um jogador famoso aqui, mas é um jogador de futebol feliz que dentro de campo conseguiu encontrar o seu espaço. Tem uma linda família e tem muito orgulho de tudo que conquistou. E lembra, cara, o sucesso é só uma questão de percepção, tá? Talvez, pra você, o sucesso seja uma Copa do Mundo, mas pro outro, um dia vestir a camisa do time do coração ou pisar como um jogador em um maracanã já seja o sucesso absoluto. Então é bom sempre termos cuidado com a régua que usamos pra julgar alguém. O Lulinha, pra mim, é um puta cara vencedor que só tem do que se orgulhar na sua carreira. Mas e pra você? O que é sucesso no futebol? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Não esquece também do like no vídeo e quanto a mim você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!